Estranha coincidência Estranha coincidência Nada coincidia Nosso ideal, nosso ponto de vista Seus olhos te escondiam E meus olhos chegam em outra pista Nada fez, nem desfeito Eu a quem e você estão além Coincidência no amor É tirar a sorte grande, amém E meus olhos te escondiam Em nada coincidia Nosso ideal, nosso ponto de vista Seus olhos se escondiam E meus olhos seguiam outra vista Nada feito, nem despeito Eu achei que você tão além Coincidência no amor Retirar a sorte grande, amém